Olá, eu sou a Diane Botelho e bem-vindos a mais um Blunt Experience partindo hoje para o segundo dia com Moema. Tudo bom Moema? Segundo dia do nosso caminho português, a gente está saindo hoje de O Porrinho indo para Redondela serão mais ou menos 16 quilômetros de caminhada com subidas e descidas, promete ser um pouco desafiador o dia de hoje inclusive para Moema que está com uma mala de 7, 8 quilômetros nas costas. Vamos lá essa é a parte do desafio do peregrino de carregar todas as suas coisas nas costas cada um carrega a sua luta seu peso e a sua glória no final, porque o que importa é você alcançar aquilo que você propôs se você faz um caminho de Santiago se você consegue andar 120 dias com peso nas costas você consegue qualquer coisa, entendeu? então assim, a partir desse princípio a gente consegue ressignificar e trazer força para a gente a partir dessa caminhada Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience segundo dia segundo dia segundo dia dormindo no albergue privado, mas público com camas mistas assim, esse albergue foi interessante porque ele tinha... eu quase não filmei ele não esse albergue foi interessante porque ele tinha uma cortina que dava um acesso à privacidade para a gente eu não sei porque, mas eu não consegui dormir acordei uma da manhã três da manhã, cinco da manhã não consegui dormir aí eu fui para a cama cedo estava exausta e eu não consegui dormir espero que hoje eu consiga dormir o albergue de hoje também é super moderno eu dormi e tudo e promete quando você estiver no caminho você tem que prestar bem atenção na qualidade da qualidade do lugar e da comida que você vai comer porque isso faz muita diferença no próximo dia por que que eu estou falando isso? a gente sentou no restaurante a gente encontrou umas peregrinas que estavam vindo do Canadá e assim, só de olhar o cardápio a gente já percebeu que não era legal entendeu? não era legal ah, não sei, foi um feeling, foi uma intuição não sei explicar qual era o detalhe que fez a gente levantar as orelhas mas a gente não queria comer ali e elas ficaram para comer e aí hoje de manhã a gente encontrou elas a primeira coisa que a senhora disse foi olha, aquele restaurante é horrível tudo de péssima qualidade assim, os preços, gente é mais ou menos a mesma coisa, tá? você vai gastar para a refeição mais ou menos entre 5 e 9 euros uma dica imprescindível que a mãe reforçou aqui para mim é que coma em locais onde os locais estejam comendo se você vê as pessoas locais não onde turistas estejam comendo porque os locais vão comer em restaurantes que tem boa comida bom preço e que vale a pena dar uma sentada ali então, presta atenção quem está sentado no restaurante são locais ou são turistas e isso faz muita diferença na qualidade do seu passeio na qualidade do seu caminho de Santiago tem uma parte do caminho que a gente tem que atravessar a pista então tome muito cuidado, tá gente? muito cuidado vamos lá eu acho eu acho eu acho que as partes mais mais difíceis do caminho é essa parte que tem que atravessar a pista, viu? hoje o dia estava numa temperatura entre 15 e 28, 30 graus, né? você vê, então de manhã está fazendo frio então é sempre importante no outono você ter várias camadas de roupa para você ir tirando ao longo do ao longo do caminho, né? porque esse friozinho é um friozinho que você pode ficar doente pode te deixar doente se você ficar o tempo todo com as costas ali expostas ao frio é uma dica, né? traga uma fleece ou traga uma jaqueta dessa corta-venta que vai fazer uma diferença muito grande na qualidade do seu caminho estou amando o clima de hoje assim, está bem fresquinho não está quente então é assim, um clima ideal para a gente carregar a mochila para ir devagar sempre conectando com a natureza que tem aqui dessas coisas que tem pelo caminho, né? a gente passou pelo marco 100 nem vi eu não acredito bem, faltam menos de 100 km para chegarmos em Santiago pelo caminho português e aqui está o marco vamos lá força, força que a gente chega lá mais uma vez a sinalização da Via Romana todos os caminhos vão a Roma aqui tem a Nossa Senhora Santa Ana e sempre tem uma fita um negócio, né? eu achava que essa história de fita essa fita abençoada não sei o que era algo que vinha no Brasil estou falando do Brasil que era de origem africana mas não é de origem católica claro, a fita do Nosso Senhor do Bonfim é de origem católica eu estou com a fita aqui do caminho de Santiago é de origem católica é uma fita que tem um becimento que tem uma uma um significado que tem uma benção eu na minha cabeça porque a fita do Senhor do Bonfim é de Salvador eu achava que era de origem africana e estou redondamente enganada é de origem católica é de origem católica em todos os lugares que a gente passa que tem uma imagem de uma santa tem uma fita tem uma foto tem alguma coisa uma pedra algo que simbolize o peso a dor o pedido daquela pessoa que colocou aquela oferenda ali interessante, né? aqui a gente vê já uma mudança de vegetação já tem umas árvores mais coníferas aparentemente parecem locais são pinheiros é engraçado como a cada sei lá dez quilômetros já muda um pouco a vegetação já muda completamente a paisagem ontem a gente saiu mais ou menos dali e dava pra ver essa costa aqui que a gente está caminhando agora e aí eu queria saber que aqui tem a mineração né? aqui tem uma mineração mas tem uma mineração muito grande dessas pedras dessas pedras tradicionais e típicas aqui e é é quase metade do morro praticamente todo minerado é e é triste, né? de ver isso mas é assim que muitas pedras são retiradas, gente através da mineração e de pedreiras opa o povo aqui não fez nesse caminho aqui se está dando na estrada muito cuidado porque as pessoas não tomam distância passam muito próximo de você em alta velocidade então todo cuidado é pouco pra você evitar um acidente então é aqui que provavelmente tem a pedreira do outro lado dá pra ver a quantidade de destruição que essa pedreira fez mas quase mais a metade do do morro foi quebrada bem assim como o caminho francês o caminho português também tem fontes então se você beber água é essas fontes são bebíveis você aperta aqui e vai sair água eu não vou apertar porque eu não vou desperdiçar a água mas você pode pegar a água geladinha e fresca diretamente da fonte tem pessoas em vários ritmos uma pessoa bem rápida como aquela senhora uma pessoa mais ou menos como Moema e outra como eu que estou indo no meu ritmo devagar e sempre mas chegando lá e aí 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 estão sabendo da novidade o planet agora tem uma lojinha isso mesmo temos uma lojinha com camisetas bonés pôsteres e muito mais mais ficou curioso tá com vontade de conhecer um pouco mais e são peças lindas tá gente não é tudo de primeira qualidade é só acessar o nosso site planet ifemexperience.com e apoia o nosso canal porque é só assistir a Godpack conseguir continuar fazendo esse canal do melhor jeito para vocês e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri